Nós estamos no Xenoa Mandarim, foi uma ótima pedida de Lidiane Júnior, pagamos o que, 12 dólares? Os dois deu 28. Pra comer tudo que tinha direito, né? É cara mesmo. Aí dá chá, o pessoal aqui, tudo brasileiro. Aí tem lagoas. Aí tem salmão, deixa eu falar. O pessoal vai dar chá, olha que dito. Tem salmão, camarão, caranguejo, filet mignon pra você dar oz. Agora camarão não teve, porque nossa amiga Fernanda comeu quase tudo. Aquele casal foi um pouco fastioso também, comeu muito pouco. Fernanda já está aqui batendo papo. Essa é a nossa amiga que eu fiz. Catarina é malhadora, vamos ser grandes amigas, quer ir pra Nova York. Tudo, com grande identificação, aqui foi ótimo. Eu vou tentar dar um close discretamente naquele cara, pra você sentir o drama do que ele tá comendo. Olha a mamãe, a arpatola de camarão. Eita! Os casaquinhos guardou ali, ó. Aquele branquinho chique foi meu, comprei usado por 12 dólares. E lugar que é bem grandão. Ó, minha sogra, maior do que os quilos, tá vendo? É muita comida. Eu vou voltar mais aqui, eu acho. Aqui é só a meia de sobremesa e tá tudo incluído. Só não tá incluído a bebida. Mas eles dão água de graça. Pra quem já tá aqui e quer saber que lugar é esse, ele fica ao lado do Walmart. Mas não é o Walmart mais conhecido. Depois eu dou o endereço. Comida, 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 salada. Pra quem acha que salada não é comida. Perfeito. Pegamos na nova mesa. Vamos sair agora, acho que a gente vai pro Jardim Botânico. Feliz Dia das Mães. Aqui ainda não recebeu o Feliz Dia das Mães. Sal, sal. Nada, dá sal. Dá sal, ali ó. Ele, ele... Tá bonita, nada. E assim, Fernanda, Feliz Dia das Mães. Ai, Deus. Feliz Dia da tua mãe, bem. Você vai ver? Você vai ver?